Flor linda! Come bolo, morango, pudim, sorvete, couve, tomate, brócolis, pimentão, cebola, pão, manteiga, pizza, comida japonesa, leite, chocolate, pipoca, água de coco, camarão, macarrão, banana, maçã, limão, queijo, castanha, donuts de chocolate, gelo, café, arroz, tá bom, bolo, morango, pudim, sorvete, couve, tomate, brócolis, pimentão, cebola, pão, manteiga, pizza, comida japonesa, leite, chocolate, pipoca, pipoca, água de coco, pão, camarão, macarrão, banana, maçã, maçã, limão, queijo, castanha, pão, gelo, café, café, arroz, e aí, ae, ae, Tchau.